Bem, dessa vez, nesse vídeo, tenho esse limite aqui para resolver. Limite com x tendendo a 1 de 2x2 mais 1 por x3 menos 3x mais 2. Limite em 1 dessa função racional. Então, vamos à solução. Vamos encontrar esse limite aí. Primeiro, você observa o seguinte. Tens limite do numerador 2x2 mais 1 com x tendendo a 1 é igual a 3. E o limite do denominador, limite com x tendendo a 1, limite do numerador é 3. Limite do denominador, limite com x tendendo a 1 de x3 menos 3x mais 2. x3 tem limite 1, menos 3x tem limite menos 3. Daí, a diferença tem limite menos 2, mais 2 tem limite zero. Então, tudo indica que esse limite é um limite infinito. O numerador tem limite 3, enquanto o denominador tem limite zero. Mas que tipo de infinito é mais infinito, é menos infinito? Ou não é uma coisa nem outra? Bem, para saber, farei a seguinte divisão. Coloca assim, observe, observe a seguinte divisão de polinômios. Divisão é a seguinte. Eu sei que 1 é a raiz desse polinômio. Então, para o termo de Alenberg, esse polinômio aqui é divisível por x menos 1. Você não veja. Destacar em azul a divisão é x3 menos 3x mais 2, dividindo por quem? Por x menos 1. Qual o procedimento? O oitavo ano do ensino fundamental. x3 por x dá x2. x2 vezes x, x3, eu coloco menos x3. x2 vezes menos 1, menos x2, coloca-se mais x2. A primeira soma dá o quê? Menos x3, cancela com menos x3. Esse vai embora com esse. Estou com o pincel na minha mão. De forma que eu fico com o quê? x2 menos 3x. Tem mais 2 aqui. Coloca-se depois. x2, prossegue. x2 por x dá mais x. x vezes x, x2, coloca-se aqui menos x2. x vezes menos 1, menos x, coloca-se aqui mais x. mais x. De modo que a soma dá, bem, novo cancelamento. x2, cancela. Então, eu fico com menos 2x, né? Menos 2x, mais 2. Aí, agora, menos 2x por x dá menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x, coloca-se aqui mais 2x. Menos 2 vezes menos 1, mais 2, coloca menos 2. Então, isso aqui é zero. Tá? Então, dessa divisão, você tem a seguinte conclusão. Quer dizer, daí... Daí de onde? Daí, dessa divisão, você obtém o quê? O polinômio denominador x3 menos 3x mais 2 é igual a x menos 1 vezes x2 mais x menos 2. Só que eu ainda consigo fatorar mais, porque esse polinômio aqui tem duas raízes reais, polinômio quadrado. Dois nomes somados dá menos 1 e que multiplicados dá menos 2. Quais são? 1 e menos 2. Então, isso aqui é igual a... Vou continuar aqui. Fica x menos 1 vezes... Fatoração desse dá quanto? x menos 1 vezes x mais 2. x menos a raiz 1, x menos a raiz menos 2. Portanto, fico com x mais 2. Beleza? Beleza. Então, desse modo, isso aqui é x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2. ou seja... Ou seja... Ou seja... Você tem a seguinte fatoração. x3 menos 3x mais 2. Sintetivo. Coloca tudo juntinho para você enxergar o resultado. é x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2. Para todo x real, você tem essa igualdade. Logo, voltando ao limite, ao limite, ao limite, limite com x tendendo a 1 de quê? de 2x2 mais 1 sobre x3 menos 3x mais 2. Isso é igual a limite com x tendendo a 1 de 2x2 mais 1 e usa-se a fatoração aqui, que é x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2. E no meu entender, a melhor forma de encontrar esse limite é decompor essa expressão em uma outra fatoração. Escrevendo como sendo limite com x tendendo a 1 de, eu escrevo 1 sobre x menos 1 ao quadrado vezes vezes 2x2 mais 1 sobre x mais 2. E analiso separadamente cada limite. Primeiro limite, limite dessa expressão aqui. limite com x tendendo a 1 de 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Limite dessa expressão é o quê? Mais infinito. Ó, uma colinha aqui, um resultado geral aqui. Vamos ver. Vejamos aqui, ó. Se n natural não nulo, par e a é o número real, limite com x tendendo a a de 1 sobre x menos a elevado a n é mais infinito. Por quê? Porque x menos a elevado a n tem limite zero por valores positivos. Ou seja, limite disso aqui é mais infinito uma vez que x menos a elevado a n tende, tende, de fato tende a zero e tende a zero por valores positivos. Pois o expoente é par x menos a tende a zero. Tende a zero. Elevado a n tende a zero por valores positivos. Não importa se o x está tendendo a a pela direita ou pela esquerda. x menos a x tendendo a a pela esquerda. x menos a tende a zero por valores negativos. Mais elevado a um expoente par potência tende a zero por valores positivos. Não importa se x está tendendo a pela direita ou pela esquerda. Com x tendendo a a isso aqui vem de a mais infinito. Se for n natural n ímpar e a real aí você tem duas situações. Limite com x tendendo a a pela esquerda de 1 sobre x menos a elevado a n é menos infinito pois x menos a elevado a n tende a zero pela esquerda. Uma vez que n é ímpar. x tendendo a pela esquerda x menos a tende a zero por valores negativos. Elevado a expoente ímpar tende a zero por valores negativos. E pela direita? Esse limite é mais infinito. Por quê? Porque o denominador tende a zero por valores positivos. Uma vez que o n é ímpar. Bem, uma vez que desculpe, uma vez que x tendendo a pela direita x menos a tende a zero por valores positivos. Elevado a um expoente ímpar tende a zero por valores positivos. Então, observe que esse limite aqui, nessa situação, vou deixar o quadro aqui para você enxergar e a conclusão. Limite de 1 sobre x menos a ao quadrado é mais infinito. Quanto é o expoente? O expoente é 2. então, esse limite aqui dá mais infinito, enquanto esse outro limite, limite com x tendendo a 1 de 2 x2 mais 1 sobre x mais 2, esse limite aqui é quanto? Isso aqui é propriedade operatória do limite. Limite do numerador? 3. Limite do denominador? 3. Limite do quociente é o quociente dos limites. 3 sobre 3 que dá 1. Ou seja, conclusão, como o limite desse primeiro fator é mais infinito enquanto o limite desse segundo fator é 1, o limite do produto é mais infinito. É mais infinito. Aí, a justificativa está aqui embaixo. pois esse limite é mais infinito enquanto esse é 1. Então, o produto tem limite mais infinito. Certo? E está aí concluído o cálculo do limite. Está certo? Está bom? O limite dessa expressão aqui com x tendendo a 1 é mais infinito. Tá? está aí o resultado. Tá? Pronto. Não esqueça dessa colinha aqui. Tá? É bom analisar sempre isso aqui. Se você puder separar. E se tratando de funções polinomiais é possível. Tchau. Obrigado.